Bom, meninas, o look de hoje é esse aqui, ó, um look meio sucata, um look, não quero sair de casa, mas tô sendo obrigada, o look, não estou com ônibus, se alguém vier falar comigo, eu mando tomar no furico, esse é o look do dia, meninas. Gente, hoje eu não tô boa, hoje eu não tô legal, hoje eu tô estressada, já acordei estressada, entendeu? Quem falar comigo, bom dia, eu vou tomar naquele canto. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu amor, tudo bem com você? Como é que você tem? Eita, acestou e ela tá como, minha gente, recheada, menina, que pererecão, meu amor, tu vai pra onde é assim, mulher, com esse pernil nas pernas? Rapaz, me tu sai, uma hora eu tô aqui, rapaz, esperando. Pinta de cabelo, não conhecemos, é L'Oreal Paris, é o Seve, e agora não conhecemos. É, é assim. Você vai deixar ficar todo branco agora, é, vó? Não, não, menino, é porque eu vou, eu vou fazer esse cabelo, é, 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 é. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem tá ligando, rapaz. É, 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 é. Vai, treinão. Rapaz, minha vida aqui. Eu vou focar na vida do povo, avó, é, 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 é. Eu vou lhe pegar, bandida. Gente, eu tô aqui no ensaio do meu show, mas preste atenção que acabou de sair vídeo novo no YouTube. Tá? Hoje eu não vou aparecer aqui. E pra você assistir o vídeo, é só pegar o dedinho, arrastar pra cima que já vai cair direto no meu canal do YouTube, tá? O ensaio aqui acaba mais ou menos umas 12h20. E assim que eu saio, eu já vou estar respondendo os comentários de vocês, olha lá. Então, se inscreve no canal que a gente tá pra chegar a 100 mil inscritos. E eu vou responder vocês assim que acabar o ensaio, tá? Eu prometo, mas vai lá assistir agora. Gente, fala aqui com o povo. Eu falei o quê? Diz o menino que é pra falar, arrasta pra cima e vai assistir lá no YouTube. Manda o povo assistir, irmão. Manda o povo assistir. Manda o povo assistir o vídeo no YouTube. Manda o povo assistir. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima e vai assistir. Vai assistir no YouTube? É, o vídeo novo. O vídeo novo. Você já assistiu, tá bom o vídeo? Tá beleza, gente. Gente, finalmente tô em casa e tô atacada. Presta atenção pros babado. Vai ter vídeo 8 horas no feed, tá? Vai ser viral porque eu conheço meus seguidores e eu sei que eles vão gostar. 8 horas vai estar no feed. Álvaro, qual o próximo babado? Eu vou contar agora. Vocês pediram e hoje tem taróloga Ana Vilela. Onde a gente vai resolver os seus problemas ou piorá-los. Então manda rapidinho aqui que eu vou fazer de 8 horas também. A taróloga. A Gabriela já tá aqui em casa. Vou relacionar as perguntas com ele. E a gente vai, tá? Mas, Álvaro, como assim mandar as perguntas? Manda pra mim um conselho que você quer receber. Uma situação amorosa, um conflito, uma dúvida que a gente vai resolver. Manda aqui no direct desse arroba que às 8 horas eu vou estar aqui no meu Instagram respondendo pra vocês, tá? Hoje vai ser surra. Vamos embora que eu vou viajar já já. Gente, demorou. Passei gravando mais de 50 minutos. A versão em inglês de grelinho de diamante. Tá lá no feed. Vai lá, marca tuas amigas. Não manda pra tuas amigas. Já vou falar da versão em inglês. Eu fiz. Acabou com a boca seca, tá vendo? Vão lá curtir e comentar, por favor. Eu espero que vocês gostem, porque tô com a mão, ó. Chega, tô muito tremendo. De tanto escrever e apagar as coisas. Porque eu primeiro escrevo no papel, depois eu traduzo. E eu confio em vocês, tá? Vai lá, marca os amigos. Querem ver kkkkk. Não achou engraçado kkkkk. Achou engraçado kkkkk. Conto com vocês. Beijo. Tchau. 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 Gente, hoje foi bem curtinho, tá? Porque eu vou viajar, meu Deus, foi uma loucura. Teve ensaio. Eu tive que escrever texto. Eu tive que ler texto. Eu tive que arrumar aqui a pia que o homem veio consertado. Teve todo um baraco-baco. E aí foi bem curtinho só por causa disso, tá? E aí foi bem curtinho só por causa disso, tá? E aí foi bem curtinho.